Olá, boa noite. O Repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Em reunião do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, o presidente Michel Temer disse que é importante agir para criar empregos. Além disso, defendeu o envolvimento de todos para colocar em prática metas de desenvolvimento sustentável. Foram dois dias de encontros, cerca de nove horas de debates entre os principais chefes de Estado do mundo nessa cúpula do G20. A reunião chegou ao fim com os temas econômicos no centro dos debates. A recuperação pós-crise de 2008, reformas estruturais para garantir o crescimento, a ampliação do comércio e a cooperação em investimentos. Desenvolvimento sustentável e inclusão, além de questões como refugiados, terrorismo e mudança do clima, também estiveram na pauta. Tudo aquilo que tiver a ver com refugiados, que tiver a ver com carentes, que tiver a ver com pobreza, tem a nossa solidariedade, o nosso empenho para poder melhorar a sua situação. O presidente Michel Temer discursou nesta segunda-feira na sessão sobre desenvolvimento sustentável. Segundo ele, o tema é dos mais caros ao Brasil e nessa área o G20 não pode falhar. No último dia da cúpula, Michel Temer disse também que os objetivos de desenvolvimento sustentável, a agenda da Organização das Nações Unidas com metas a serem atingidas até 2030, são de responsabilidade de todos. É sustentável do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista da natureza, é sustentável do ponto de vista social. A ideia é que se não tiver sustentabilidade ambiental, o desenvolvimento termina se frustrando. E durante a viagem à China, o presidente Michel Temer falou que ainda este mês o governo vai lançar o plano de concessões. São duas vertentes. Uma primeira vertente é a desestatização, que ainda está em pé. Uma outra vertente são as concessões. Vocês sabem que eu criei, nós criamos um órgão especial para fazer as concessões. O Moreira Franco está cuidando, levantando todas as hipóteses de concessão. E no dia 13, agora, nós devemos anunciar aquelas matérias que poderão ser concedidas e, de igual maneira, desestatizadas. Também no plano de desestatização, o ministro Meirelles está levantando dados para verificar quais os ativos que nós podemos desestatizar. Está tudo em pé ainda. Maior crescimento e menor inflação em 2017. A expectativa foi divulgada no último boletim Focus do Banco Central. E a indústria também já mostra sinais de recuperação, conquistando a quinta alta consecutiva para o setor. De acordo com a previsão dos analistas, a inflação no ano que vem deve ficar em 5,12%. O índice é menor que a expectativa anterior, que era de 5,14%. Também foi registrada a melhoria nos índices da produção industrial, que intensificou a atividade nos últimos meses. Em julho, o crescimento foi de 0,1% com relação a junho. Foram cinco meses seguidos de resultado positivo. Este gerente de marketing trabalha em São Paulo com fornecimento de impressoras em grande formato para o mercado gráfico. Para ele, os investidores estão mais confiantes. Muitos clientes nos procuravam com interesse de comprar os produtos e continuar investindo, mas com um cenário tão estável como estávamos passando, decidiam postergar. E hoje não, hoje com esse cenário um pouco mais estável, voltaram a nos procurar e estão investindo. E acreditamos que agora, daqui para frente, a tendência é melhorar ainda mais. Os dados são do último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que apontou alta na fabricação de bens intermediários, como os manufaturados e os bens de consumo duráveis. De acordo com a pesquisa, os últimos cinco meses já acumulam um crescimento de 3,7%. O Instituto também revelou avanço nos investimentos, depois de dez trimestres de queda. Entre o primeiro e o segundo trimestre de 2016, o aumento foi de 0,4%. O secretário interino de Competitividade Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ressaltou a retomada da confiança na economia brasileira. As medidas tomadas pelo governo têm indicado a possibilidade de retomada do crescimento e o mercado tem entendido que essas medidas têm sido, não só, no momento, suficientes com as medidas que podem ser tomadas agora. O FMI, por exemplo, reviu suas estimativas, suas projeções para o crescimento deste ano da economia brasileira e também para o crescimento da economia brasileira em 2017. Para 2016, o FMI projetava uma queda de 3,8% na nossa economia e agora eles revisaram os dados e acreditam numa queda de 3,5%. Ano que vem, em 2017, eles projetavam uma economia estabilizada, que não cresceria, nem tampouco haveria uma recessão, mas já projetam um crescimento da economia de 0,5%. A bandeira nacional é um dos símbolos do país. O modelo que conhecemos hoje foi criado depois da Proclamação da República em 15 de novembro de 1889 e a maior delas fica hasteada na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A bandeira que fica na Praça dos Três Poderes representa todas as outras bandeiras do Brasil, no país e no mundo. Todos os meses, ela é trocada pelo Exército Marinha Aeronáutica ou pelo Governo do Distrito Federal. No último domingo, foi a vez da Marinha. Aqui nós temos o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, emoldurando essa bandeira que representa todas as bandeiras nacionais que estão, nesse momento, nos nossos navios pelo mundo, no Líbano, fazendo a Força de Paz, no Haiti, na Antártica, na Amazônia, cada escola brasileira que tem uma bandeira. A bandeira pesa 90 quilos e tem 286 metros quadrados. O tamanho de um apartamento de 4 quartos. A tradição é que a troca venha acompanhada de 21 tiros de canhão. A música também é protagonista do evento. Sempre que a Marinha é responsável pela troca da bandeira, a banda dos Fuzileiros Navais vem até Brasília para fazer uma apresentação. Uma das características mais conhecidas dela é o uso da gaita de fole. O suboficial Falcão é um dos instrumentistas que toca a gaita de fole. Ele teve de ir até a Escócia para aprender a tocar o instrumento, já que no Brasil praticamente não há professores. O esforço valeu a pena. Chegando na banda Maceio, eu me identifiquei com a gaita de fole. Então, fui voluntário a aprender esse instrumento, aprendi dentro da própria Marinha, da própria banda. A gente conseguiu especializar um pouco viajando para fora, para a Escócia. E estamos aí hoje com essa beleza que nós trazemos para o povo brasileiro. E quem ficou curioso para ver o show completo da banda marcial dos Fuzileiros Navais, não precisa esperar uma nova troca da bandeira. A próxima apresentação vai ser na quarta-feira, dia da Independência do Brasil. Estaremos apresentando uma musicalidade bem brasileira que eu tenho certeza que todos gostarão. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às oito da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.